Quem está verdadeiramente disposto a sair da sua zona de conforto para trabalhar pela coletividade? Qual de vocês se colocaria à disposição para realmente tentar mudar o atual cenário? A mudança que queremos ver em nossas cidades não depende apenas da classe política, depende da atitude de cada um de nós em querer enfrentar e fazer a diferença. É através da política que podemos melhorar a saúde, educação, infraestrutura, segurança. Nós precisamos de pessoas dispostas, arrojadas e corajosas para trabalhar por todos. Afinal, política é, principalmente, trabalhar pelo bem coletivo. Coloque seu nome à disposição. Venha para o Progressistas.